Fala galera, beleza gente? Hoje eu vou mostrar as minhas máscaras do trenzinho da alegria, gente, que eu fiz Eu confeccionei, né? Eu vi, fiz molde, tudo E eu vou mostrar, vou falar um pouquinho sobre isso também Então gente, fiquem ligadinhos aí no canal Eu já comecei esse vídeo deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não foi inscrito Ativando as notificações pra você não perder nenhum vídeo Então bora lá, começando a mostrar as minhas máscaras Eu vou começar das antigas, da antiga, né? Pra cá, pras últimas que eu fiz, tá? Essa daqui que é a do chás, que eu desenhei, tá? Eu desenhei no papel mesmo, no papelão, só pra vocês terem noção Eu desenhei no papel, a quatro mesmo, molinho, porque não tinha ainda cartolina, sabe? Eu não tava pensando em comprar cartolina Aí eu peguei canetinha, né? Canetinha e passei aqui tudo, ó Colorei aqui tudo Peguei caneta normal Aqui, aqui, aqui a caneta que minha mãe já tinha comprado E aqui eu passei um pouquinho E aqui, ó, foi tudo colado Tudo, tudo, tudo colado com super bomba Eu só fechei essa parte aqui com cola quente, tá? Mas aqui, ó, passei até uma parte aqui pra ela ficar durinha Aqui, ó E, gente, ela não sai da cabeça, ó Aqui, ó, não tem nada aqui dentro Porque essa partezinha aqui, ó Ela ficou mais dura, sabe? Na minha cabeça Então, tá, gente? Então é isso, gente Vamos pra segunda Gente, a segunda É uma que eu já fiz Tem, ó, acho que uma semana atrás Que eu já terminei ela, tá? Eu vou mostrar como que ela foi feita Tals Essa daqui eu também mostrei, ó E o narizinho, gente Ó, dessa daqui, ó Foi feito com papelão Tudo aqui, as máscaras minhas Foi feito com papelão, tá? Porque eu não tenho condições de comprar outra Mas graças a Deus um dia eu vou ter Gente, essa daqui E eu terminei foi esse ano A do Super Mario, ó Aqui Por dentro, ó Ó, gente Gente, o bom dela É que ela não fica caindo da cabeça, ó Já não se mexe Tipo assim, ela mexe Sim, só que ela não sai da cabeça, ó Só sem fazer força Entendeu, gente? E, gente Essa daqui, ó Foi feito com cola quente É, cartolina Tá? Só uma cartolina E a criatividade, gente Ó Aqui mesmo Aqui Ó Se você não tiver essa espuma aqui Dá pra colocar Pedir Sua mãe Espuma de Lavar louça, tá? Vamos pra terceira e última E depois eu falo As dicas Gente, a terceira e última É essa daqui do palhaço Com cabelo, tá? Gente Só tem que arrumar a franjinha Aqui, né? Tá bom? Ó Tá bom, gente? Ó Muito bonitinho Muito linda Cabelo separado E, gente Essa daqui eu fiz com Com negócio de louça Tá bom? Essa daqui ela ficou Um pouco grande Ó Isso daqui eu fiz Dentro Eu fiz vários furos Tá, gente? Ó Vários, vários Vários Isso daqui detõe uns 300 furos Aqui coloquei um papelão aqui de baixo Uma espuma aqui E colei Porque minha cabeça é pequena Uma espuma aqui E outra do outro lado E em cima não coloquei nada Porque depende do tamanho da sua cabeça Tá, gente? Não cabe Beleza, gente? É isso, gente Beijão E até a próxima Tchau